Boa tarde, seja bem-vindo ao EuFly, tudo bom? Prazer, eu sou o Cláudio, como vai? Meu nome é Cláudio Teixeira de novo, da EuFly Simuleiro, sou o fundador do CEO da empresa. Aqui é a lobby, onde o cliente aguarda a vez dele de entrar no simulador, a gente trabalha por hora, ele fica aqui no sofá e assistindo um vídeo, claro que de avião, já para entrar no clima. Os nossos clientes sentam do lado da esquerda, nós chamamos o nosso cliente de comandante, ou CATA, e o instrutor, no caso eu hoje, senta do lado direito, onde fica o copiloto ou o primeiro oficial. A ideia é de que você vai voar o avião e o instrutor vai te ajudar a voar o avião. Seguimos. Bem-vindo ao nosso 777, da EuFly Simuleiro, CATA. Você pode deixar a bolsa aqui e a senhora pode sentar ali que eu já vou ajudar a arrumar o seu. Capitão, você tem o controle ou você tem que falar de volta para mim? É o protocolo das empresas. Você tem o controle, diga isso para mim. Eu tenho o controle. Fala. Eu tenho o controle. Isso. Agora vamos mais. Para cima. E avante, Capitão. Olha aqui. 10 graus. Perfeito, perfeito. Está ótimo. Gear up. Claps o ar. Nós vamos passar por Ipanema, o Ador e o Leblon e vamos virar um pouquinho para a esquerda. Olha aqui a pista. Vamos botar agora ela na linha central. Continua de certo. Sem erro. Uma vez que o flap esteja 20 e o green, landing gear down, auto brakes on 2, speed brake is on. Agora. 100. Isso. Straighten the wind. Agora puxa um pouquinho na lista para cima. Para cima. With flare. Zero. Six. Left. Agora, comandante, põe a mão assim atrás da orelha. Pode pôr, por favor. Vamos esperar os aplausos dos pilotos dos passageiros. Passageiros. Comandante, põe a mão assim atrás da orelha. 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 Tchau, tchau.